Neste vídeo uma publicação sobre a morte de Lídia, esposa do pioneiro das Assembleias de Deus, o missionário sueco Nels Július Nelson. O texto foi publicado no Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1966. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O amor ao próximo era sua marca principal. Foram unânimes em afirmar a respeito da irmã Lídia Rodrigues Nelson todos os que compareceram à cerimônia religiosa do seu sepultamento no dia 18 de julho de 1966. E foi o coração, o infarto do miocárdio, que levou-a a deixar seu corpo material para encontrar-se com Jesus nas moradas celestiais. Um grande número de pessoas compareceram ao sepultamento às 17 horas no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, exatamente no momento de um lindo pôr do sol. Irmã Lídia Nelson era esposa do missionário Nels Július Nelson, um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, conhecido como o apóstolo da Amazônia e falecido em 1963. O irmão Nelson nasceu na Suécia, indo depois para os Estados Unidos, onde sentiu a chamada de Deus para a obra missionária no Brasil e aqui chegando em 1921. Mais tarde, casou-se com a jovem Lídia Rodrigues, que passou a ser então sua grande ajudadora no intenso ministério da evangelização de centenas de almas. Na Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão, onde chegaram em 1960, desenvolveram um trabalho muito importante, do qual certamente ficarão marcas indeléveis até a eternidade. Exemplos de honradez e dignidade Momentos antes do sepultamento, o pastor Túlio Barros Ferreira, da Assembleia de Deus de São Cristóvão, usou da palavra, enfatizando a fidelidade que a irmã Lídia sempre dedicou à causa de Deus. Conhecia-a durante mais de 40 anos, sempre acompanhando suas atividades na obra do Senhor. Fui testemunha de sua dedicação constante, sua paixão pelas almas e pela causa filantrópica, como exemplo de honradez e dignidade no amparo aos mais carentes. Continuando, o pastor Túlio ressaltou que a vida de Lídia Nelson foi marcada também pelo inabalável amor ao esposo, sempre acompanhando aquele gigante da fé em sua missão evangelizadora. Fundadora do Instituto Filantrópico Evangelico em Engenheiro Pedreira, Nova Iguaçu, a irmã Lídia desempenhava ali um trabalho dinâmico e sempre permeado de amor no apoio às crianças e velhinhas mantidas pela instituição. Atualmente, 28 crianças e 22 senhoras de idade avançada são amparadas na entidade, sob a presidência do pastor Túlio Barros, a administração de Sidney e Gidalt Figueiredo, genro da irmã Lídia. Este responsável pela tesouraria. Amor em ação. Tenho muitas recordações da irmã Lídia. Ela foi sempre muito boa para todos, demonstrando carinho e dedicação a quantos buscavam sua ajuda. Disse entre lágrimas a senhora Mariana da Silva, de 77 anos e que mora no Instituto Filantrópico há 10 anos. Ao lado estava uma outra velhinha, Sebastiana Carolina, de 102 anos, recém-chegada à instituição. Esta mostrava-se muito emocionada e cansada, mas não quis falar ao último adeus àquela que tanto ajudou. Falando ao mensageiro da paz, a irmã Eunice Lobato Ferreira, esposa do pastor Túlio, lembrou com emoção uma viagem que fez de Belém a Porto Velho em companhia de Lídia Nelson. Eu tinha então 14 anos, mas nunca vou esquecer aqueles oito dias de viagem quando ouvíamos sempre no navio a irmã Lídia tocando o órgão. Mas também tenho outras inúmeras recordações dessa irmã que tanto amamos. Ana Moreira e Silva, membro da Assembleia de Deus de São Cristóvão há 62 anos, também fez questão de dar a sua palavra a respeito de Lídia Nelson. Eu a conhecia antes mesmo de casar-se e ela foi sempre uma crente fiel, tornando-se depois esposa exemplar e mãe dedicada. Era para mim mais do que uma irmã, uma grande amiga. Débora Rodrigues, prima da irmã Lídia, veio de Belém para assistir ao sepultamento. Débora é filha de Agostinho e Bina Rodrigues, pioneiros da Assembleia de Deus no Pará. Também estava presente Noemi Rodrigues, a única irmã de Lídia, que muito a ajudou durante os momentos difíceis da enfermidade. Intensa comunhão com Deus. Muitas igrejas estiveram representadas durante o sepultamento de Lídia Nelson, como as Assembleias de Deus de Madureira do Rio Cumprido, Pento Ribeiro, Comendador Soares e várias outras. A CGADB esteve representada pelo pastor Horácio da Silva Júnior, que falou também em nome da CEADER. A CPAD fez-se presente através do pastor Jeremias do Couto, do Departamento de Jornalismo. A Secretaria de Missões, pelo irmão Israel Cortas Teixeira, e a Sociedade de Senhoras da Assembleia de Deus de São Cristóvão, pela Coordenadora-Geral, Lindalva Silva Aguimar, que também falou sobre a grande admiração que sempre teve pela irmã Lídia. Carmen Cativo Rosa e Lucília da Silva Cativo, de tradicional família da Assembleia de Deus de Belém do Pará, foram damas do casamento de Nelson e Lídia. Muito emocionadas durante o sepultamento, elas também falaram do amor por aquela que foi uma grande incentivadora no trabalho do Senhor, ajudando a todos com carinho sem igual. Conheci Lídia Nelson durante mais de 30 anos e com toda certeza afirmo que ela fará muita falta entre nós, disse por sua vez a irmã Rita Regis, esposa do irmão Francisco Regis, já falecido e um dos principais colaboradores na construção do Instituto Filantrópico. Salomão Macedo, de 82 anos, membro da Assembleia de Deus de São Cristóvão, ressaltou, a grande obra filantrópica fundada pela irmã Lídia, foi resultado da sua intensa comunhão com Deus. Lídia Rodrigues Nelson deixou três filhos, Samuel Levi Nelson, casado com Ingrid Nelson, Esther Nelson Figueiredo, casada com Gidalt Galvão de Figueiredo, e Ruth Nelson, Carcle, casada com Teófilo Carcle. Deixou também oito netos. Em sua mensagem, à beira do túmulo, o pastor Túlio expressou o sentimento de todos os que conheceram a irmã Lídia Nelson. Senhor, muito obrigado por esta vida, e pedimos que ainda tenhamos oportunidade de servi-lo, como esta nossa irmã o serviu. Hoje o seu corpo está sendo sepultado, como semente na terra, mas aguardamos com ansiedade o dia glorioso em que ela irá ressuscitar. Escrevendo aos Filipenses 13, 21, Paulo afirmou, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Baseando-se nessa palavra, o pastor Túlio Barros enfatizou, Como cidadãos da terra, nossa pátria é o Brasil, mas temos outra pátria no céu. E com essa certeza, aguardamos com grande esperança a vinda de Jesus, quando teremos transformados nossos corpos frágeis, que serão levados às mansões celestiais, para onde já foi levada a irmã Lídia Rodrigues Nelson. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E ative o sininho 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 e ative o sininho